E aí galera, beleza? Aqui no meu canal, tudo esse meu vídeo, rapaziada Hoje hoje, galera, é um vídeo, rapaziada, rapaziada, como que faz, rapaziada Uma decoração de flores aqui no Crefisme, sim, rapaziada Mais vezes, rapaziada, deixa o like aqui, se é um canal, ativista o Nerd de Caixões, rapaziada Não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok, que tal o link desse som, vejo um comentário fixado, certo, rapaziada, bom Galera, olha aqui, topo, galera, essa decoração de flores, galera, ó Aqui tem aqui essas plantinhas, galera, ó, e aqui tem as pedras luminosas, galera, é muito top, galera, bom Galera, primeira vez, vamos pegar a peônia, papola, e depois pedra luminosa, certo, galera, bom Galera, primeira vez, vamos pegar a peônia, e vamos colocar assim, galera, ó Assim, ó, um, dois, três Agora, vamos pegar, galera, a poli, e vou colocar aqui Depois aqui, e depois aqui, certo, galerinha E agora, galera, aqui na parte de trás, galera, vamos fazer assim, galera Vamos colocar assim, ó, um, dois, três Espera, tira aqui, eu vou ter que seguir, ó Pronto E agora, galera, vamos quebrar aqui o chão, galera, aqui do lado E vamos colocar aqui a pedra luminosa aqui Agora, vamos quebrar aqui, e vamos colocar a pedra luminosa aqui, galera, ponto E olha que top, galera, essa decoração de flores, galera, é muito top, galera Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like, saia no canal, ativa as notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok, que tal que deixe um vídeo no comentário fixado, certo, rapaziada Tchau, tchau, que desabéns só a todos vocês Tchau, tchau